Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1975. Foi sempre o melhor aluno da classe. Cursou a Academia Militar das Agulhas Negras. Se formou no Instituto Militar de Engenharia com as melhores notas. É pós-graduado em Gerenciamento de Projetos na Fundação Getúlio Vargas. Fez parte da Missão de Paz da ONU no Haiti. Trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimentos nos governos Dilma e Temer. Foi escolhido ministro da Infraestrutura pelo presidente Bolsonaro. É considerado por muitos o melhor ministro da área de todos os tempos. Agora chegou a nossa vez. Chegou a vez de São Paulo. Muito prazer. Meu nome é Tarcísio. Tchau, tchau.